Item 9, processo 48... aviso que retornamos à sequência normal dos itens, considerando os retirados. Item 9, processo 48500-1272-2012-64, alteração do contrato de uso do sistema de transmissão CUST permanente nº 115-2002 para redução de montantes de uso do sistema de transmissão MUST contratados pela companhia Piratininga Força e Luz SA, CPFL Piratininga, em função da descontratação do ponto de conexão denominado Ribeirão Pires, pela Eletropaulo Metropolitano Eletricidade São Paulo SA, devido à migração do consumidor livre Sovai Indupa SA, para a rede básica. Relator, diretor Romeu Donizete Cofino. Em 30 de dezembro de 2002, foi celebrado o contrato de uso do sistema de transmissão nº 115-2002, entre a CPFL Piratininga e a Operador Nacional do Sistema Elétrico NS, em montante de uso do sistema de transmissão MUST, contratados no ponto de conexão da subestação Baixada Santista, em 88 Caveira. 1º de janeiro de 2003, foi celebrado o contrato de uso do sistema de distribuição entre a CPFL Piratininga e a Eletropaulo, com demanda contratada para o ponto de conexão Ribeirão Pires, em 88 KV, de 70 MW nos horários de ponto e fora de ponto. Em 30 de janeiro de 2006, foram celebrados CUSD e CCD, entre a empresa Solvai Indupa do Brasil SA e a Eletropaulo, com demanda contratada de 53 MW no horário de ponto e 67 MW no horário fora de ponto. A figura abaixo apresenta relacionamento existente entre as partes citadas. Aí, colocar o gráfico exatamente em cima do... Não sei se tem também, tá? Deve estar. Bem, aí tem o gráfico aí que mostra o ponto de conexão Ribeirão Pires entre a CPFL e a Eletropaulo, a SE Baixada Santista, a Rede Básica, e a Solvai, na parte da Eletropaulo, e a SE Capuavas 88 KV. Então, em 14 de março de 2007, foi publicada a portaria lá da SP, da Secretaria de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, reconhecendo que a alternativa de interligação do consumidor livre, Solvai Indupa do Brasil SA, a Rede Básica, atende aos critérios de mínimo custo global. Em 16 de outubro de 2008, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, foi autorizada a implantar a subestação Solvai em 440 KV, destinada ao atendimento da unidade consumidora da Solvai, por meio do seccionamento da linha de transmissão Embu, Coaçu, Santo Ângelo. Em 16 de junho de 2009, foi celebrado termo aditivo ao CUSD e CCT, entre Solvai e Eletropaulo, com demanda contratada de 42 MW no horário de ponta e 74 MW no horário fora de ponta. Em 27 de maio de 2009, CPFL Piratininga e Eletropaulo celebraram o termo aditivo nº 9, ao seu CUSD, com demanda contratada para a ponta, ponto de conexão Ribeirão-Pires, de 45 MW no horário de ponta e 78 MW no horário fora de ponta. Já em 1 de setembro de 2009, foi autorizado o acesso da Solvai à rede básica do Sistema Interligado Nacional. Em 1 de outubro de 2011, a Solvai e o INS firmaram o CUSD nº 39, na modalidade de consumo, com demanda contratada de 42 MW no horário de ponta e 74 MW no horário fora de ponta. Em 8 de novembro de 2011, a Eletropaulo informou que a unidade consumidora da Solvai conectou-se à rede básica em 1 de novembro de 2011. Em 18 de novembro do mesmo ano, foi celebrado o termo aditivo nº 10, ao CUSD da CPFL Piratininga com a Eletropaulo, descontratando o ponto de conexão Ribeirão-Pires a partir de 30 de novembro de 2011. Em 29 de novembro de 2011, a CPFL Piratininga solicitou a anuência da ANEL para redução do BUSD total contratado de 45 MW no horário de ponta e 78 MW no horário fora de ponta, de forma não onerosa relativa ao CUSD nº 115-2002. E em 15 de fevereiro de 2012, a Eletropaulo esclareceu que a diferença de montante de uso, no caso 3,4 MW fora de ponta, entre seu CUSD com a Solvai e o seu CUSD com a CPFL Piratininga, referente ao ponto de conexão Ribeirão-Pires, se deve ao atendimento da ação transformadora de distribuição estiva, cujo suprimento foi transferido para outro ponto de conexão após a migração da Solvai. É o relatório. Procuradoria. Conforme exposto, a migração do consumidor livre e Solvai levou à descontratação pela Eletropaulo, junto à CPFL Piratininga, do ponto de conexão Ribeirão-Pires, o que impacta o BUSD contratado pela CPFL Piratininga junto à rede básica. Assim, o pleito apresentado pela CPFL Piratininga encontra respaldo no disposto no artigo 7º da Resolução Normativa 399, de abril de 2010, que estabelece que as distribuidoras poderão solicitar a ANEL redução do MUST de contratos permanentes de forma não onerosa em valor superior a 10% dos casos de migração de unidade consumidora do sistema de distribuição para o de transmissão, de acordo com o Decreto 5.597, de 2005. Para atender ao disposto na Resolução Normativa 399, é necessário 1. comprovação da migração por meio de portaria do Ministério de Minas e Energia e Resolução Autorizativa da ANEL, 2. solicitação da distribuidora de redução do MUST, 3. custo firmado, custe firmado entre o consumidor livre e o ONS. Todos esses requisitos foram devidamente atendidos. Deve haver ainda compatibilidade entre o MUST permanente descontratados pelo consumidor livre e a redução do MUST permanente solicitado pela distribuidora. Observa-se, no entanto, que a CPFL Piratininga solicitou a redução do MUST contratado no ponto de conexão da subestação Baixada Santista, em 45, no horário de ponta, e em 78, no horário fora de ponta. Essas reduções do MUST solicitadas excedem os MUST permanentes descontratados pelo consumidor livre, uma vez que consideram também a redução associada ao atendimento da ETD estiva, sob responsabilidade do Eletropaulo, cujo suprimento foi transferido para outro ponto de conexão após a migração da Solvai. Desta forma, os montantes de 3 MW para o horário de ponta e 4 para o fora de ponta, associados à ETD estiva, não podem ter redução reconhecida nos termos do parágrafo 12 do artigo 7, na resolução 399-2010. Assim, o MUST contratado pela CPFL Piratininga pode ser reduzido apenas os montantes relativo ao custo assinado entre a Eletropaulo e a Solvai, sendo 42 MW no horário de ponta e 74 MW fora de ponta. Confusão do exposto e considerando o que consta do processo, voto por autorizar, na forma da minuta de despacho anexa, a CPFL Piratininga e o ANS a realizarem o aditamento do custo permanente no 115-2002, de forma não onerosa, considerando a redução do MUST no ponto de conexão da subestação baixada Santista em 88 KV e no MUST total em até 42 MW no horário de ponta e em até 74 MW no horário fora de ponta, devido à migração do consumidor livre e Solvai em dupla do Brasil SA para a rede básica. É o voto. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Indito de autorizar a forma de anexa a CPFL Piratininga e o ANS a realizarem o aditamento ao custo no 115-2002, de forma não onerosa, considerando a redução do MUST no ponto de conexão da subestação baixada Santista, no MUST total em 42 MW no horário de ponta e até 74 MW no horário fora de ponta, devido à migração do consumidor livre e Solvai em dupla do Brasil para a rede básica.